Bem-vindos ao nosso canal Dois Passos de Fé. Se você chegou aqui, muito obrigado. Muito, 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 muito bem-vindos. Aqui estamos para gerar um conteúdo específico e especial. A humanidade. A humanidade só chegou onde chegou hoje por conta de pessoas importantes. Nasceram simples, viveram simples, mas decidiram. Eu quero planar nesta terra e fazer uma diferença. É sobre essa galera que vamos falar. Vamos falar sobre tudo que pode aumentar a nossa fé, tudo que pode diminuir a nossa fé e o que a gente faz entre um e outro. Bem-vindo ao Dois Passos de Fé. Olha, um dado interessante sobre o Titanic é que em 1912 a imprensa da época afirmou o seguinte, que era um navio insubmergível. Ninguém conseguia afundar. Inclusive, um funcionário da companhia naval disse, olha, nem Deus afunda esse navio. Esse navio nosso era o Titanic. E muita gente comprou passagem para o Titanic. Sonhos, mudanças, fugas. A gente tem o histórico de uma galera que conseguiu se salvar, e uma galera que não conseguiu se salvar. e o que aconteceu com uns e com outros, e o que aconteceu para esses fatos. A gente vai falar sobre John Herbert, mas John Herbert vai ficar para o final. Vamos colocar uns pontinhos antes? Desde já que fique bem claro, eu não estava no Titanic, não sou especialista em Titanic, mas é um tema que eu gosto muito. Biografias, histórias, eu estou sempre me atualizando. Então, vamos começar falando de William, Henry William, era um médico. Primeira classe, muito bom dos cartões de crédito. E a história fala que quando ele viu aquele desespero que olha homem, não é prioridade, primeiro mulheres e crianças, ele pirou. A mulher dele já tinha conseguido um bote, uma vaga num bote, e ele disse assim, não, bote 5, minha mulher está lá e é lá que eu quero ficar também. A história conta que ele quebrou as costelas de uma mulher para conseguir a vaga num dos botes, nesse bote de número 5. E ele conseguiu. A história narra aqui, ó, a mulher teve as costelas fraturadas, ele era médico, então ele sabia bem direitinho. Fraturou as costelas dessa mulher, mas pelo menos ele conseguiu escapar no bote de número 5. A história fala que assim que chegou em casa, ele preparou uma recepção, ó, para comemorar. Estava vivo, deu like. Vinte anos depois, também a história fala que ele se jogou do sétimo andar de um hospício onde ele estava vivendo. Vamos falar agora sobre o jovem William Carter. É interessante. William Carter, a história fala que ele era um dos mais, sabe, os tops. Tinha milhões de carros no Instagram, se fosse o caso. Era muito rico, um rapaz jovem, bonito, muito rico, casado. Para ter ideia, a bagagem dele, dentre tantas malas, tanta roupa, tanto luxo, tantas joias, tinha um automóvel zero. Sente só. No Titanic, ele levou esse automóvel, mas a esposa e os filhos. Estava no camarote quando aconteceu o acidente, o Iceback se meteu no caminho do Titanic. Ele simplesmente disse para a mulher e para os filhos, olha, fica aí que eu vou procurar ajuda. Saiu para buscar ajuda. Pensou a mulher e os filhos que ele ia procurar ajuda. Ele não voltou mais. Passou o tempo, o tempo passou, passou, passou. Ele não voltava. Gente, quando essa mulher resolveu dizer, eu sou homem, não volta mais. Cadê o William? Cadê o William? Cadê o William? O filhinho começou a chorar, porque começou o burburinho, olha, menino não pode, menino não pode. Mesmo que já fosse da primeira classe, fosse rico, mas já estava na hora do caos, na hora do desespero. Menino não vai, menino não entra. E o menino começou a chorar, a mãe disse, pera. Arrumou um menino de menina. Se misturou ali com as irmãs. Entrou a mãe e os filhos conseguiram, finalmente, uma vaga no bote. A história fala que quando chegou no Carpate, que foi o navio de resgate, a primeira cara que a mulher viu foi do William, o William Pai. E ele falou pra ela, o quê? Cadê as crianças? Como você conseguiu? Não, ele falou, que café da manhã bom esse que eu tomei. Vamos falar sobre Duff Codron. Duff Codron ainda foi além. Ele parou tudo. Conseguiu a vaga de boa com a esposa num bote, que lindo. O bote tinha capacidade pra 40 pessoas salvas, ali, resguardadas da água gelada, do afogamento. Mas Duff Codron disse, caca, 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 não. 40 pessoas não, só 12. Só 12, que eu não me misturo. 12 pessoas ficaram no bote. A gente não tá julgando a atitude da pessoa. A gente tá fazendo uma constatação de um fato que aconteceu. 12 pessoas ficaram juntamente com ele naquele bote, com capacidade pra 40. E a história fala, sabe o quê, gente? Ele ainda deu uma graninha pro pessoal da tripulação, que não... Fiz essa questão de voltar pra procurar mais ninguém, não. Nenhum sobrevivente. Gente, e o oficial Charles Leigtoff? Ele proibiu meninos de 13 anos pra cima de lutar pela sobrevivência. Sério, os meninos eram tidos como homens e não podiam lutar pra ter um lugar no bote, não. Eles tinham que lutar, sim. Pra morrer com classe, ouvindo música. A história fala que muitos dos meninos, ó, não se contentaram com esse, não. A gente não deve sempre acertar o primeiro, não. Dependendo da boquinha que fala, da circunstância, o primeiro, não, não deve ser acatado. E os meninos disseram, não, que conversa é essa? Eu vou me fantasiar de menina, pega roupinha, pega capinha, pega toquinha. Muitos meninos sobreviveram e relataram que sobreviveram porque estavam vestidos de menina. Uma coisa que a gente tem que convir é que houve, sim, desespero. Houve a luta pela sobrevivência. Eu acho que quem tá vendo esse vídeo deve imaginar, assim, se eu tivesse naquele navio. Eu penso das duas formas. A gente pode estar sozinho, a gente age de um jeito. E a gente estando acompanhado com família é outro, né? Porque sozinho você luta por si. Mas com uma família, com pai, mãe, filhos, enfim. Você vai lutar por um coletivo, aí é onde dá muita, né? Jack que o diga. Sim, mas voltando. Rouba de colete, gente que invade o bote, tripulação. Tinha ordem que não podia, de forma alguma, lutar por sua vida. Tinha que dar a vez para os passageiros e eles não viram. Cada um, claro, na hora da sobrevivência, cada um que lute por si. Mas houve um homem chamado Stamilord que ele foi além. Ele não tava no Titanic, ele tava fora. E a história diz que se ele tivesse atendido o pedido do Titanic cinco minutos, olha, cinco minutinhos antes. Se ele tem ouvido o Titanic, mais de quatrocentas pessoas não teriam se afogado. Sabe aquela, aquele zap que você recebe, você vê a notificação e você não olha. Aí você, ah, eu vou olhar depois, quando você olha, era naquela hora. E aí a pessoa diz, não, já resolvi. Foi justamente. Hoje o Titanic mandou a mensagem e ele, o SS Califórnia não deu nem aí. Cinco minutos depois chegou outra mensagem. Mas tá bom, vamos lá. Se ele tivesse ido antes, a tragédia teria sido menor. Vamos falar agora de Masabumi Roussoto. Gente, pelo nome já tá pra ter a definição que é japonês. A história fala que era o único japonês, foi o único japonês que sobreviveu. Por muito menos, quando ele chegasse no país, ele tava desfilando, carro de bombeiro, sabe? Bem saudado. Gente, o Japão teve esse cara como uma vergonha nacional. Como é que ele dá esse mole de sobreviver a um naufrágio histórico? Era pra ter morrido lá. Masabumi, um instinto. O que a gente tá falando aqui de instinto. A gente não tá julgando a atitude de ninguém. No final que a gente vai falar sobre John Weper. Mas a atitude de ninguém é cada um e cada um. Cada um, na hora da consciência, é que você tira da gaveta. Eita, tem consciência aqui? Tem ou não tem? Aí você tira a conclusão. Masabumi Roussoto lutou por si. Viveu. Chegou no Japão e disse, você é uma vergonha. Você era pra ter morrido no Titanic. Teria mais honra. Por conta disso, você perdeu o emprego. A história fala que Masabumi Roussoto perdeu o emprego. E viveu na vergonha, na humilhação. Pelo resto da vida. Vamos falar agora de Will Murdock. Gente, inclusive no filme do Titanic, relata sobre o fato dele. No auge do estresse, no auge de todo mundo, cada um que lute por si, cada um que corra. Ele se recusou a pegar a vaga de uma mulher com criança, ou de uma senhora idosa. Ou de quem quer que seja. Ele optou por não. Ele disse, não, eu não vou. A história fala que Will Murdock deu um tiro na própria cabeça, quando ele viu que o Titanic ia afundar, e que ele iria morrer de todo jeito, de frio e afogado, apontou a arma e disparou. Testemunhas falam que foi uma cena que não precisava, porque já estava tudo tão feio, tão horrível, tão caótico, tão traumatizante, que mais um suicídio foi um de aguentar. Mas vamos falar sobre o John Herped, esse homem que, sabe, me marcou. Primeira vez que eu li sobre o John Herped, eu fiquei apaixonada pela história dele. É um conteúdo de não ficção, mas é um conteúdo verdadeiro, que deixa os olhos da gente até marejados. e saber que existem pessoas que realmente nascem com um propósito, nascem com uma... não com um destino, mas nascem com a percepção de que você nasceu para fazer a diferença. Ele nasceu em 1872. Quando entrou no Titanic, ele tinha 39 anos. Entrou com uma filhinha de 6 anos, Anne e Jesse, e a irmã dele. Ele era viúvo. E ele ia fazer um trabalho de evangelismo em Chicago. Ele pegava igrejas com 20 pessoas, e com menos de um ano tinha 500 pessoas. Ele era um ministro de Deus que fazia questão de ter o contato pessoal com cada pessoa. Contato pessoal individual. John Herped, ele teve no Titanic, e no Titanic, quando ele entrou, ele fez a diferença. Quando aconteceu, assim que aconteceu o encontro do iceberg com o casco do navio, e que houve sim a certeza, a convicção de que haveria naufrágio, de que o navio ia afundar, ia pro fundo de oceano, e que Deus... não foi Deus que afundou não, mas foi o iceberg e a arrogância das pessoas em aumentar a velocidade de forma desnecessária. Gente, a primeira coisa que ele fez foi pegar a filha e a irmã, colocá-las seguras no bote. Ele tinha, tinha sim, ele tinha o direito de ficar com a filha por a menina ser órfã. Por direito ele tinha, mas ele optou por não. A menina estava em segurança com a irmã dele. Ele voltou, porque ele sabia que havia pessoas em desespero por um momento, e por uma palavra de esperança. Mas existem muitos relatos, muitos relatos, que John Herbert, ele tirava o colete e dava pra quem não tinha o colete. Recebia outro colete, ele já cedia pra outra pessoa. E perguntava, você conhece Jesus? Você viveu a sua vida, mas você tem a plena certeza, você morrendo hoje, você vai encontrar com Jesus? E as pessoas em desespero, muitas não ouviam, outros não ouviam. Mas ele foi ferrenho, foi insistente, continuou. Você conhece Jesus? E você, você conhece Jesus? Isso é a narrativa de quem sobreviveu em muitos depoimentos, depois houve acariações, depois houve as entrevistas dos sobreviventes, e todo mundo relata, olha, havia um homem que era muito insistente, querendo falar de Deus pra gente, não insistente de ser chato, mas insistente de querer transmitir a paz, o conforto, a tranquilidade, até que o navio afundou. Naufragou, e ficou aquele desespero que a gente conhece por Hollywood, ali, na superfície, aquelas pessoas gritando, umas já iam se entregando, já iam ser tragadas pelo abismo do mar, mas um jovem conta que teve sim, e ele afirma que foi a última pessoa que teve com o John Herpet. Há relato, e a própria pessoa depois afirmou que John Herpet o abordou em uma péssima hora. Uma péssima hora, o John Herpet disse, você aceita Jesus como salvador da sua vida, e ele disse, não quero saber disso, eu quero me salvar. Então, o John Herpet tirou mais uma vez o colete e entregou pra ele, disse, você precisa mais do que eu desse colete. Mais um jovem chamado, Henrique Avel, ele foi além. Ele é o que afirma que foi a última pessoa a estar com o John Herpet. Gente, ele fala assim, que... Vê que coisa, estava abraçado, boiando, ante aquele pânico, desespero todo, e uma porta, tipo uma porta. E John Herpet se aproximou dele, e John Herpet disse, você, você, tem Jesus na sua vida? Se você morrer agora, você, tem Jesus na sua vida, meu amigo? E antes de abrir a boca de responder, Henrique fala que foi tragado. Ele foi tragado, o mar puxou. Mas o propósito da vida é o mais lindo, o propósito da vida uniu. A maré, a correnteza trouxe, e uniu de novo o John Herpet com o Henrique Avel. E mais uma vez, o John Herpet perguntou, meu jovem, você, quer Jesus na sua vida? Já tem Jesus na sua vida? Gente, essa é uma pergunta que não é pra importunar. Essa é uma pergunta pra refletir. Quem tem Jesus na vida, não vive pior, vive melhor. E eu estou falando em condições aqui, ó. Em condições aqui. Você já tem Jesus na sua vida? E o jovem disse pela segunda vez. Aí ele conseguiu responder. Eu não tenho, mas eu quero. E depois ele relatou. Ele conseguiu ser resgatado. Que John Herpet foi ficando fraquinho. Fraquinho. Até que submergiu. Até que afundou. Olha, a história conta que com dois anos de idade, John Herpet se afogou num poço. E foi a mãe dele que trouxe de volta. Conseguiu torná-lo. A história conta também que John Herpet foi levado pela correnteza no mar. Quase que morre. Teve um acidente de navio também no Mediterrâneo. E também quase, quase que morre. Olha, a gente tem propósito que tem que cumprir. Todo mundo nasceu com propósito. Um copo nasceu com propósito. Um prato nasceu com propósito. Você nasceu com propósito. Não fuja do seu propósito. Deus estava preparando John Herpet para uma causa maior. Quando ele sofreu ao longo da vida tão curta. Acidentes na água. Acidentes na água. Acidentes na água. John. O teu propósito vai ser bem maior. Vai ser no Titanic. Ajudando a salvar tantas pessoas. Não só no Titanic. Além do Titanic. cem anos depois ainda vão falar de você. É o nosso primeiro vídeo. Espero que tenham gostado. Se quiser, se inscreve. A gente vai estar sempre trazendo conteúdo. Semanalmente. Sobre pessoas que fizeram da oportunidade que tem de vida. Um propósito a seguir. Beijo. Olha, lembra de uma coisa. Pede a Deus fome dele. Porque ele é uma fonte saciável. Amém. E aí E aí E aí E aí Eline